É fundamental que haja uma mobilização nacional que envolva todas as famílias, inclusive os pais, para que o aleitamento materno, inclusive até os seis meses de idade, e depois com a introdução de alimentação saudável, prolongamento do aleitamento pelo máximo de tempo possível, seja feito no nosso país. Isso é uma estratégia que vem dando certo no Brasil. A diminuição da mortalidade infantil, a mortalidade na infância e, acima de tudo, crianças, adolescentes e mesmo adultos mais saudáveis dependem muito da proteção que o aleitamento materno traz, de mais vida, de mais fortalecimento para enfrentar as infecções, a viver melhor, a ter uma vida, de fato, mais saudável. Por isso que nós trabalhamos na atenção básica, nos postos de saúde, que nós trabalhamos com campanhas de mobilização, com o trabalho nas maternidades, nos hospitais amigos da criança, na rede de banco de leite humano, inclusive para aquelas mães que não têm a oportunidade de amamentar, garantir que o leite humano chegue a esses bebês e eles possam se beneficiar exatamente desse alimento saudável, gratuito e tão importante para proteger a vida dos nossos bebês e, como eu disse, ter uma vida mais saudável. E isso em relação a investimentos no banco de leite humano, porque, como o senhor falou, o UDF é a única unidade da federação que consegue se suprir e se atender aos bebês prematuros, as outras redes, não, no restante do Brasil. O que tem sido feito de investimento nessa área para melhorar esse banco de leite humano no Brasil? Na verdade, o Distrito Federal conseguiu a situação ideal. É a primeira localidade no mundo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que conseguiu autossuficiência. Isso não significa que a nossa situação não seja boa no restante do país. Nós temos, num curto espaço de tempo, muitos leites, bancos de leite humano sendo criados, sendo fortalecidos com o apoio do governo federal. Nós temos um investimento de 8 milhões e meio de reais por ano de apoio a esses bancos de leite e, cada vez mais, a gente vê as maternidades públicas ligadas a universidades, ligados a serviços que participam do SUS, estruturando os bancos de leite humano e todas as estratégias necessárias para estimular o aleitamento materno. Porque o momento em que o neném nasce, o momento lá na maternidade, é um momento decisivo, claro que já é trabalhado antes o estímulo ao aleitamento materno, mas é um momento decisivo para que as mães se fortaleçam, tenham as informações adequadas, certo? E tenham adesão ao ato de amamentar. E, claro, quando não é possível, uma rede de mães doadoras, não é certo? Que permitam esse leite com segurança, com qualidade, chegar aos bebês e garantir esse aleitamento. Em relação ao número de mães que amamentam no Brasil, um estudo de 2008 mostra que 41% das mães já amamentavam, esse número vem crescendo. E o senhor acredita que por quê? A falta de informação que faz com que muitas mães deixem de amamentar mais cedo? Olha, esse estudo mostra que 41% das mães, é um estudo de 2008, nós temos já indicativos de que melhorou a situação ainda mais. Mas elas amamentavam exclusivamente até os seis meses. Nós temos um problema que começa a ser superado, é importante no quarto mês, quando termina a licença maternidade, e as mães voltam ao trabalho. Então, as salas de apoio à amamentação nos ambientes de trabalho tem sido decisiva para que as mães, mesmo quando retornam ao trabalho, possam continuar o ato da amamentação. Mas, sem dúvida nenhuma, enfrentar essa situação é decisiva para a gente ampliar ainda mais a cobertura de mães que chegam ao sexto mês em aleitamento materno exclusivo, e naturalmente que possam manter o aleitamento até um ano e meio ou dois anos de idade, aí naturalmente complementando a alimentação do bebê com uma dieta saudável. Mas é decisivo este elemento, que é o elemento do retorno à atividade de trabalho, para entender por que nós ainda temos dificuldade de ampliar mais ainda. Mas esse é o esforço. Essa 22ª comemoração do Dia Mundial da Amamentação tem muito esse objetivo, dialogar com os empregadores, tanto do setor público como do setor privado, para que permitam, para que possibilitem a criação de salas de apoio para que possa se estender pelo maior tempo possível o ato fantástico, super-humano e generoso da amamentação.